Teu reino é justiça, é paz, alegria no Espírito Teu reino é justiça, é paz, alegria no Espírito Teu reino é justiça, é paz, alegria no Espírito Teu reino é justiça, é paz, alegria no Espírito O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes Atos de justiça O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a luz de Cristo Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz de Cristo Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz de Cristo Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz de Cristo Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz de Cristo Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz de Cristo Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz de Cristo Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz de Cristo Triunfaremos sobre o mal, brilharemos a Tua luz de Cristo Triunfaremos 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 a Tua luz de Cristo De todo o mal, amém O Senhor nos livrará De todo o mal, amém Triunfaremos sobre o mal Brilharemos a Tua luz Triunfaremos sobre o mal Brilharemos a luz de Cristo